E aí galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal Luan Produções O assunto de hoje, pôr do sol no sertão, aqui do assunto de Estevão Marinho Veja nessas imagens a seguir Se inscreva no canal É isso aí galera, quem gostou desse vídeo, dá aquele like, compartilha, inscreve no canal e fique com Deus Até o próximo vídeo, tchau tchau